Bom dia, amigo web telespectador da Altv, a sua TV da internet, este é o Agropapo, o seu talk show do agronegócio, mais uma edição, relembrando, reiterando que o Agropapo é o programa que trata aí do setor que vem sendo a exceção positiva da economia brasileira nos últimos anos, enfim, o agronegócio. Tratamos dos temas relacionados à política, economia, ciência, tecnologia, meio ambiente, enfim, legislação em torno do agronegócio e também de outros assuntos correlatos. Afinal de contas, o agro está presente em tudo no nosso dia a dia. Então tratamos da gastronomia, da saúde, da moda, do entretenimento, do turismo rural, enfim, tudo isso no seu Agropapo, o seu talk show do agronegócio. Bom, hoje é terça-feira, 2 de fevereiro de 2016, relembrando que você pode rever este e outros programas no nosso canal no YouTube, basta digitar na busca Agropapo. E também não deixe de curtir a nossa fanpage facebook.com.br agropapo. Bom, e neste programa, no dia 2 de fevereiro, hoje, de 2016, eu tenho o prazer de receber o Fernando Rolim. Fernando Rolim é médico, veterinário, proprietário da Globo Ecos e é especialista aí no mercado Equest nessa relação aí entre o homem e o cavalo, essa relação mais humana e tudo mais. E também foi organizador, enfim, coordenador do mega evento que tivemos aí no setor Equest no Brasil em meados agora de janeiro no interior de São Paulo. Bom, Fernando, é um prazer contar com a sua presença aqui no Agropapo. O prazer é meu, bom dia a todos que estão nos assistindo e é um prazer estar aqui no Agropapo. Legal, meu caro. Bom, eu queria que primeiro a gente pudesse começar essa nossa boa conversa aqui, que você pudesse contar um pouco como é que é, enfim, a tua experiência, tua vivência, relação a elegação no mercado Equest, enfim, fazer um breve perfil aí teu. Bom, eu atuo no mercado Equest mais intensamente no Brasil há 10 anos, quando eu inaugurei, na verdade, criei a Globo Ecos, uma empresa voltada à educação de pessoas, formação de profissionais para trabalhar no meio Equest e também a educação para as pessoas que gostam do cavalo e tem o cavalo para o esporte e para o lazer. Então a gente tem essas duas frentes, duas vertentes, que é o profissionalismo e é o lazer, porém, mesmo ao lazer é importante que a gente tenha conhecimento sobre aquilo que a gente está fazendo para que a gente possa ter um lazer com segurança e isso torna o lazer ainda mais gostoso e mais positivo e, principalmente, mais seguro. Legal. E dentro desse contexto, desse trabalho, a gente ministra cursos no Brasil inteiro. Graças a Deus a nossa campanha se tornou internacional. No ano passado eu participei da Equitana, que é a maior feira Equest do mundo, acontece em Essen, na Alemanha. Fui convidado a ministrar cursos no Japão. E esses treinamentos e cursos, por exemplo, nessa feira na Alemanha, no Japão, especificamente sobre quais assuntos, temas? Falei sobre comportamento do cavalo, sobre técnicas de treinamento de cavalos, técnicas de doma, que é pegar um cavalo que nunca teve muito contato com o ser humano e apresentar a ele novas situações, que ele será colocado a partir do momento que a gente diz, agora esse cavalo está domado. Então ele vai ser montado, vai ter que receber sela, vai ter que receber fedadura, vai ter que receber cuidados. Então existe todo um trabalho que tem que ser feito e um ensinamento a esse cavalo para que ele aceite viver nessa nova condição que o ser humano cria para ele. Ah, bacana. E como é que é o Brasil dentro do segmento Equest e tudo mais, em comparação com outros países? A gente tem aí uma referência boa? Sim, né? Nós temos uma referência boa, porém nós estamos muito aquém ainda do ponto de vista principalmente de educação, em relação à Europa, Estados Unidos, alguns países, na verdade, da América do Norte, como o Canadá também é um país que está bem avançado, tanto no número de eventos, a questão da organização dos eventos Equest, como também no número de consumidores desses produtos. Tá, e me conta uma coisa, em termos de dimensão, como é que é o mercado Equest brasileiro, em termos de giro financeiro, enfim, de grandeza dele mesmo, como é que é isso? Por incrível que pareça, o nosso mercado, ele gira mais dinheiro do que o mercado automobilístico no Brasil. É mesmo? É mesmo? E isso é algo que deveria ser muito mais bem divulgado, né? É, na verdade, é um dado, tudo que a gente vê em torno do mercado Equest, esse dado é divulgado, porém, talvez fora desse nosso mercado, as pessoas ainda não saibam da importância do mercado Equest para o mundo, em geral, não só no Brasil, mas quando a gente pensa que as pessoas que são empregadas diretamente para cuidar de um cavalo, as pessoas que são empregadas nas empresas que produzem produtos para os cavalos, e aí existe um hall de produtos muito grande, que vai desde a pessoa que produz a comida, até a pessoa que produz o pneu, que usa no caminhão, o caminhão que é utilizado para transportar o cavalo, nós temos aí o trabalho de importação e exportação de equinas, então nós temos as empresas aéreas que trabalham também nesse setor, nós temos todo o ramo de selaria, de vestuário, então é uma gama muito grande de empresas envolvidas, e serviços e produtos que servem ao mercado Equest. Legal, bom, a gente está chegando no encerramento do nosso primeiro bloco, mas aí eu quero voltar no segundo justamente ainda nesse assunto para você contar um pouco mais dessa dimensão do mercado Equest, mas também com números, quanto que movimentos e tudo mais. Ótimo? Bom, nós vamos ao primeiro intervalo do Agropapo, seu talk show do agronegócio, aqui na Altivia, TV da internet, relembrando que você pode rever este e outros programas no nosso canal no YouTube, basta digitar Agropapo na busca. Bom, vamos ao primeiro intervalo do programa de hoje, voltamos já já. A população mundial tem crescido rapidamente e seguirá avançando nas próximas décadas. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, até 2050 seremos 9,3 bilhões. Você sabe como vamos conseguir alimentar tanta gente? Entre outros fatores, consciência e manejo integrado às modernas tecnologias. A Andef protege a agricultura brasileira e defende essa causa. Andef, acreditar é o nosso alimento. Entenda quão presente o campo está no cotidiano da cidade. Cenário Agro. Revista eletrônica com reportagens, entrevistas e artigos sobre agricultura e as boas propostas para se produzir alimento, fibras e energia, com respeito ao meio ambiente e as pessoas que cultivam a terra ou consomem seus produtos. Cenário Agro. O campo no seu dia a dia. Pecuarista, dobre seu lucro na seca com o VMAX Virgínia Messina. Veja o que especialistas dizem sobre esta tecnologia. E a Virgínia Messina Realmente tem viabilizado um sonho de mudança da rentabilidade dos pecuaristas que participam conosco. Eu acho que a Virgínia Messina é uma tecnologia que veio para ficar. Nós já temos vários clientes utilizando esta tecnologia e com resultados fantásticos não dá para deixar de utilizar. Exija a Virgínia Messina no mineral do seu rebanho. VMAX Virgínia Messina. A dose certa para produzir mais. E voltamos com o Agropapo, seu talk show do agronegócio. Aqui na Altv, a TV da internet. Hoje é terça-feira, 2 de fevereiro de 2016. Nós estamos tratando nesta edição do mercado equestre brasileiro, um mercado importante justamente em termos de giro financeiro, de atividade, de geração de emprego e tudo. Nesta boa conversa, eu tenho o prazer de receber aqui o Fernando Rolim, que é o proprietário da Global Ecos. Fernando, no bloco anterior a gente conversava sobre essa dimensão do mercado equestre brasileiro e tudo mais, em termos de cadeia produtiva, de amplitude de empresas e pessoas envolvidas nesse segmento. O que a gente pode destacar em termos de números? Esses números, eles são grandes, como a gente falei, maiores que da indústria automobilística, falam em torno de 7 a 9 bilhões de reais ao ano, que gira em torno dessa cadeia produtiva. É um número considerável, como você acabou de dizer, aí a gente tem o agronegócio como sendo... Exceção positiva. Exceção positiva da economia do nosso país e o mercado equestre faz parte desses números aí lá no negócio. E quais são as principais raças hoje presentes no país e tudo mais, em termos de aptidões, de encaixe dessas raças, raças para lazer, enfim, atividades do dia a dia, enfim, de esporte, como é que é isso? O que você pode destacar em cima? A equidocultura brasileira, ela é uma das únicas ainda no mundo onde ela é realmente importante para o trabalho. Toda a pecuária, nós somos donos do maior rebanho comercial do mundo. Mais de 200 milhões de cabeças. E essas 200 milhões de cabeças são manejadas no longo de moares e de equinos, ainda como a principal e mais eficiente ferramenta de trabalho. Então, se a gente colocar em números, a gente pode dizer que 95% da tropa brasileira elas estão trabalhando nas fazendas de pecuária do nosso país. Existe um outro número aí, que a gente fala em torno de 5%, que são os cavalos de esporte, de lazer. E de outros tipos de trabalho, como a ecoterapia, que é um trabalho mais voltado a pessoas especiais. Apesar de que eu acho que todos nós que usamos cavalos e nos relacionamos com cavalos nos beneficiamos. Já está fazendo uma terapia natural ali. Dessa terapia, na verdade. Mas só para não perder o gancho aí, nós temos 95% da tropa voltada ao trabalho, só 5% a esporte e lazer, é isso? Isso. Isso é uma coisa importante estar ressaltando aí. É, por incrível que as vezes as pessoas não estão nas fazendas, elas não imaginam quanto o cavalo está presente na vida da pecuária. Perfeito. Então, tropa e pecuária, bovina ou de leite, estão totalmente ligados e aonde tem boi tem que ter cavalo para manejar esse gado. Então, existe todo um trabalho em cima disso, não só o manejo sanitário, e a gente vem fazendo um trabalho muito voltado à educação dessas pessoas que trabalham com esses animais. Correto. A cultura ainda dentro das pessoas da pecuária de domar cavalos, de manejar cavalos, é muito de confronto homem e animal. Cavalo é um indivíduo selvagem, um indivíduo bruto. A gente tem que sempre estar nos relacionando com ele na defensiva. E o nosso trabalho é justamente mostrar o contrário, isso não é verdade. O cavalo, como qualquer outro ser vivo, ele precisa ser respeitado, ele precisa ser compreendido, ele é capaz de aprender. Só que ninguém aprende se tiver sentido dor, se tiver com medo, se tiver com sede, se tiver com doenças e assim por diante. Então, é extremamente importante, não só em números para o resultado de uma pecuária eficiente, como realmente no sistema produtivo, que essa tropa trabalhe com saúde, que essa tropa trabalhe sem dor, que as pessoas que utilizam essa tropa tenham conhecimento, não corram riscos diariamente, Ah, eu vou trabalhar com o cavalo chucro e a gente sabe que isso acontece. Os riscos e acidentes dentro da pecuária, justamente do relacionamento do homem com os equíduos. Então, uma doma, vamos dizer assim, abre aspas, com o bem-estar animal do cavalo, ela traz um resultado direto, resultado financeiro da pecuária. Sem dúvida. E isso é muito importante os pecuaristas entenderem, que, às vezes, ah, ele não utiliza um vermífugo para a tropa dele de, que a gente fala, a tropa de trabalhar com o gado. Ou uma vacina, a gente não precisa utilizar uma ferradura, como na verdade a gente está falando de um sistema produtivo, onde tem o boi, que é o produto final que vai para o frigorífico, mas para esse boi ir para lá, ele precisa ser manejado por cavalo. Então, o cavalo e as pessoas que montam esses cavalos e trabalham com esse gado são muito importantes para esse sistema produtivo. Tem que estar de olho em toda a engrenagem, o cavalo é uma peça importante. Justamente. Legal. Isso é extremamente importante. Nós estamos encerrando o nosso segundo bloco. E no terceiro bloco, eu quero que você fale, fale bastante aí do Global Ecos Internacional, que foi um evento que você organizou agora em janeiro, e também dessa questão aí interessante do cavalo usado justamente como uma ferramenta, um processo importante para desenvolvimento pessoal e profissional, ok? Bom, nós vamos ao nosso segundo intervalo do Agropapo, o seu talk show do agronegócio, aqui na Altv, a TV da internet. Relembrando que você pode rever este e outros programas no nosso canal no YouTube. Basta digitar Agropapo lá na busca. Não deixe de curtir a nossa fanpage facebook.com.br agropapo e também envie perguntas para o nosso convidado via WhatsApp, que vai aparecer aí na sua tela. Bom, vamos a mais um intervalo do Agropapo, para o seu talk show do agronegócio e voltamos já já. A população mundial tem crescido rapidamente e seguirá avançando nas próximas décadas. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, até 2050 seremos 9,3 bilhões. Você sabe como vamos conseguir alimentar tanta gente? Entre outros fatores, consciência e manejo integrado às modernas tecnologias. A Andef protege a agricultura brasileira e defende essa causa. Andef, acreditar é o nosso alimento. Entenda quão presente o campo está no cotidiano da cidade. Cenário Agro. Revista eletrônica com reportagens, entrevistas e artigos sobre a agricultura e as boas propostas para se produzir alimento, fibras e energia, com respeito ao meio ambiente e as pessoas que cultivam a terra ou consomem seus produtos. Cenário Agro. O campo no seu dia a dia. Pecuarista, dobre seu lucro na seca com o VMAX Virgínia Messina. Veja o que criatores como você dizem sobre esta tecnologia. Hoje, a Virgínia Messina, no meu sistema de produção, ela é indispensável. O que eu estou tendo de resultado é justamente utilizando a Virgínia Messina. A Virgínia Messina realmente dá resultado. Já tenho recomendado para vários pecuaristas. Demorou, errou. Viu como é simples? Exige a Virgínia Messina no mineral do seu rebanho. VMAX Virgínia Messina. A dose certa para produzir mais. E voltamos com o AgroPapo, o seu talk show do agronegócio, aqui na Outvia TV da internet. AgroPapo que trata do setor que vem sendo a exceção positiva da economia brasileira nos últimos anos, o agronegócio. E dentro do agronegócio, o segmento que vem literalmente bombando é justamente o setor equestre que recebeu agora no começo do ano, em meados de janeiro, aqui no interior de São Paulo, um mega evento internacional que foi justamente organizado pelo Fernando Rolim. Fernando, eu queria que você pudesse contar quais foram os destaques do evento Global Ecos Internacional, que ocorreu agora em meados de janeiro em Porto Feliz, aqui no interior de São Paulo. Quais foram os destaques desse evento e tudo mais? O que ele trouxe de novidades aí também? O que ele mostrou do Brasil para o mundo em termos do mercado equestre? Graças a Deus nós tivemos muitas novidades no sentido de organização de eventos, no sentido de informação, o número de informações que as pessoas que participaram do evento conseguiu adquirir, não só na parte de treinamento de cavalo, de comportamento, mas também o networking adquirido com todos os empresários, proprietários, treinadores de cavalos que estavam presentes, as empresas que estavam envolvidas com expositores e patrocinadores, então houve um networking muito grande. E além de tudo isso, a gente conseguiu trazer as várias e principais raças de equinos do Brasil, tudo dentro desse evento. Tudo lá, todas juntas. Então a gente criou um ambiente de ensino onde os treinadores ensinavam as técnicas de treinamento e todas essas aulas foram práticas. Nós criamos um sistema de audiovisual interativo com as pessoas que estavam participando que nunca houve em lugar nenhum do mundo. Os funcionais do mundo inteiro vieram até a minha, para a minha esposa, os organizadores do evento, a gente falaram, a gente nunca teve uma qualidade de audiovisual. Nós colocamos um telão de LED de 20 metros por 4, com duas telas transmitindo tudo que o palestrante estava no meio da pista. Então você tinha o detalhe do movimento que o cavalo estava fazendo, que o profissional estava falando, você tinha uma grande tela. Você tinha uma combinação da prática e teoria ali. Isso, então isso agregou muito valor ao evento. E depois disso a gente teve a exposição das raças. Perfeito. Então nós tínhamos um momento onde cada raça pôde expor e contar um pouco da funcionalidade da sua raça. Então nós tivemos a raça quarto de mira, a raça do cavalo crioulo, o mangalaga, o mangalaga marchador, jumentos e moares pega, o cavalo árabe, o cavalo gypsy horse, que é um cavalo que está entrando no Brasil com tudo, como o cavalo de lazer, o cavalo frigian. Então nós tivemos várias raças de cavalo, o cavalo panty horse, que puderam mostrar o que elas fazem, para que elas são boas e mostrar para pessoas de outras raças também. Porque a grande maioria dos eventos equestres, eles são de uma raça específica. Perfeito. Então as pessoas que criam o mangalaga marchador vão nos eventos de mangalaga marchador, os de mangalaga. Então elas não têm muita opção de talvez mudar de raça ou adquirir também uma outra raça. De ganhar conhecimento, de interação, né? Justamente. Então a gente conseguiu criar esse ambiente. Existem várias raças, existem mundos diferentes, mas todos estão em torno do mesmo objetivo que é o cavalo, o bem-estar do cavalo, o treinamento do cavalo, o cavalo está bem. Eu queria que você pudesse destacar em termos de, tivemos aí especialistas de várias partes do mundo, né? Sim, foi a maior reunião, posso dizer, do mundo, de profissionais internacionais. Nós conseguimos unir sete países diferentes. Tivemos profissionais dos Estados Unidos, do México, da Argentina, do Brasil, Espanha, Suíça e Angola. E em termos de conteúdo, assim, de assunto, o que você viu realmente, você pode destacar, assim, vamos dizer assim, pensar, assim, do evento em termos de assunto? Quando eu comecei a organizar as pessoas que eu iria convidar, eu procurei pensar em todas as modalidades e em tudo que o cavalo faz no cenário Equest. Então, nós convidei uma profissional que veio da Universidade da Califórnia para falar de comportamento, explicar como é que funciona o processo de aprendizado do cavalo. Depois, outros profissionais falando da parte da DOMA, eu mostrei isso, outros profissionais dos Estados Unidos, da Argentina, mostraram também qual é a técnica que eles utilizam para a DOMA. E depois, as várias modalidades Equest tinham um profissional falando daquele assunto. Então, um profissional de rédeas falando da modalidade de rédeas, o de apartação falando da modalidade de apartação, o de mangalaga marchador falando da marcha, o de outras modalidades, adestramento clássico, três tambores. A gente conseguiu juntar todas essas modalidades e ter um profissional que tem bons resultados, especialista naquela modalidade, para estar ensinando as pessoas que praticam as outras modalidades e aquelas mesmo que querem se aperfeiçoar na modalidade que já praticam. Legal, a gente está caminhando para o desfecho do Agropapo de hoje, Fernando, mas eu quero pegar um ponto importante, que é justamente até uma parte significativa da tua empresa, Global Ecos, que é justamente essa questão do cavalo ser usado no treinamento, como um cavalo, vamos dizer assim, coach, no desenvolvimento pessoal, profissional. Eu queria que você pudesse contar isso, que é algo pouco explorado, que as pessoas pouco sabem e as empresas deveriam também saber mais. O uso do cavalo justamente como um instrumento, um mecanismo importante para desenvolvimento pessoal e profissional. É isso aí, a Global Ecos há três anos trouxe ao Brasil um método totalmente inovador, mas já consagrado nos Estados Unidos e na Europa, onde a gente utiliza o cavalo como uma ferramenta que nos ensina sobre liderança. Mas como isso? Como o cavalo pode nos ensinar sobre liderança? O cavalo é um ser vivo que, como outros indivíduos aos quais nós nos relacionamos, ele pode ser o espelho, ou seja, o reflexo das nossas ações. Só que diferente de um outro ser humano, ele é totalmente neutro. Quando você faz uma dinâmica com o cavalo, ele não sabe o seu cargo dentro da empresa, ele não sabe se a roupa que você está utilizando, quanto ela custa, ele não sabe o que você fez no dia anterior ou o que você vai fazer no futuro. Mas ele consegue sentir e reagir às suas ações naquele momento. No momento, ele não tem o repertório anterior, ele tem o momento. Justamente, ele é claro naquilo. Então quando a gente começa a se relacionar com o cavalo, a gente precisa desenvolver habilidades que são inerentes ao líder, como paciência, persistência, foco, observação. Então, sem querer, a gente começa a trabalhar coisas que vão nos ajudar na nossa vida pessoal. Porque caso contrário, a gente não consegue se comunicar com o cavalo. Perfeito. Então isso começa a desenvolver dentro da gente essas habilidades de uma forma prazerosa, você começa a interagir com o cavalo, a sua qualidade de vida melhora, consequentemente, você tem uma grande melhora nos seus relacionamentos interpessoais. Porque se você realmente quer aprender com o cavalo, você dá essa oportunidade pra ele, ele começa a te ensinar no dia a dia. Então nós temos um programa onde a gente ensina essas ferramentas, a gente usa também algumas ferramentas de coaching, tanto eu como minha esposa que ministramos esse curso, nós somos coach, e aí as pessoas levam todas essas ferramentas. Graças a Deus o resultado é grande, então as pessoas retornam e a gente continua essa troca de informações e esse desenvolvimento pessoal. Muitos começam até a fazer parte do mercado do cavalo, porque elas interagem com o cavalo e gostam tanto dessa interação que acabam adquirindo um cavalo e assim por diante. Então é muito bacana os resultados que a gente tem com esse projeto, com esse programa de liderança com os cavalos. Muito bacana. O cavalo é até um animal completo. Eu sou uma pessoa suspeita pra falar, mas o cavalo pra mim é completo. Muito bem, meu caro. Bom, conversa boa passa rápido, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui no Agropapo, foi uma ótima conversa, a gente navegou assim por vários segmentos aí do universo equestre, mas produção, raças, enfim, a parte de esporte, lazer e também essa parte do desenvolvimento profissional foi muito bacana a nossa conversa e volte mais vezes, viu? É isso. Muito bem, Fernando. Muito obrigado. Muito bem. Bom, e assim nós encerramos o Agropapo desta terça-feira, 2 de fevereiro de 2016, nossa boa conversa aqui com o Fernando Rolim, propriedário da Global Ecos. Bom, e aqui no Agropapo, você sabe, acompanha o setor que vem sendo a exceção positiva da economia brasileira nos últimos anos, aqui na Outvia TV da internet. Bom, relembrando que você pode rever este e outros programas no nosso canal no YouTube, basta digitar na busca Agropapo. Bom, e assim encerramos esta edição e voltamos na próxima quinta-feira. Um abraço e tchau, tchau.